Fala meu amigo Alci, tudo bom? Olha só, eu vou fazer esse vídeo aqui especialmente para seus alunos do curso de cozinha do IFG Então, eu quero contar um pouco da minha história para vocês Eu era vendedor de sapato, trabalhava no comércio E aí entrei no curso de gastronomia para me tornar um chefe Hoje eu chefia o restaurante aqui do Estação Bananeiras na Paraíba E quero motivar vocês aí do curso de cozinha do IFG A não desistirem, a continuarem Porque uma coisa eu garanto para vocês Vale a pena o sacrifício Essa área é uma área maravilhosa E é só com conhecimento que a gente consegue ter crescimento Tá bom? Um forte abraço ao Alci Um forte abraço a todos os alunos que estão aí na batalha por adquirir conhecimento E eu estou por aqui na Paraíba fazendo comida boa Um forte abraço a vocês